Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Olá, tudo bem com vocês? Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia Você está no canal do Mago aqui no Youtube Se você não é inscrito no nosso canal, desce o dedinho, clique no botãozinho vermelho, inscrever-se Dê um like para que o robô do Youtube entenda que você quer continuar recebendo os nossos vídeos, o nosso conteúdo Seja bem-vindo a essa grande família que daqui a pouco vai estar completando aí 150 mil inscritos Gratidão Hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente aqui no meu canal Talvez você até se questione O que isso tem a ver com espiritualidade? O que essa notícia tem a ver com espiritualidade? Eu quero que você acompanhe com muita atenção Até o final desse vídeo Eu sei que as pessoas são um pouco impacientes Mas acompanhe o destrecho desse vídeo E no final você entenderá que isso tem muito a ver com a espiritualidade Nós estamos acompanhando tudo o que tem acontecido no Brasil E especialmente nesses últimos dias no estado e na cidade do Rio de Janeiro Eu tenho aqui um levantamento do jornal O Dia Dos primeiros 46 dias Sobre a violência no Rio de Janeiro Até praticamente nos dias do Carnaval Eu quero acompanhar com você Por favor tenha paciência Escute até o final Eu vou falar para você quais são alguns crimes que tem acontecido no Rio de Janeiro Depois eu vou colocar para você um vídeo Do prefeito da cidade do Rio de Janeiro Qual é a visão dele sobre o que está acontecendo E aí eu vou entrar com as minhas considerações Gostaria que você prestasse muita atenção Eu vou ler aqui com vocês Somente alguns dados Porque os dados são alarmantes Como eu li hoje em um post do Facebook Você nem precisa assistir a novela Apocalipse Para saber como será o fim do mundo Basta você ligar em qualquer noticiário Que você já vai ver isso acontecendo Infelizmente é um comentário muito oportuno Nós temos visto o que tem acontecido com o estado E com a cidade do Rio de Janeiro Vamos ver o que o jornal O Dia Falou em apenas Numa análise rápida De 46 dias Os primeiros 46 dias Do ano de 2018 Sobre a violência no Rio de Janeiro Você vai entender depois O que isso tem a ver Com a espiritualidade Vamos lá Eu vou aqui abrir o site Do jornal O Dia Vou deixar o link na descrição Para que você veja E possa verificar que eu não estou inventando Nenhuma estatística Mas o título da matéria é Relembre os casos mais recentes Da escalada de violência no Rio Cenas de assaltos Agressões Arrastões E até saques em supermercados da Zona Sul Escancaram o descontrole da segurança pública O estado do Rio de Janeiro Vem sofrendo há muito tempo Com a escalada da violência Guerra de traficantes Confrontos com a polícia Roubo de cargas Balas perdidas E nas últimas semanas A situação começou a se mostrar Fora do controle Desde o início deste ano Pelo menos três crianças Foram mortas a tiros E outras três feridas Da mesma forma O número de policiais mortos Em apenas 46 dias Já passam dos 18 Entretanto A dura decisão De uma intervenção Só foi tomada Após uma série de arrastões Na Zona Sul Durante o Carnaval E depois do governador Assumir que houve falha No planejamento No intervalo De três dias de fevereiro Duas crianças morreram E outras três Ficaram feridas De disparos De armas de fogo Jeremias jogava bola Ao voltar da escola No complexo da Maré No dia 6 De fevereiro E foi baleado Por um tiro disparado Durante confronto Entre policiais e traficantes No mesmo dia Emily Sofia De três anos Morta a tiro Em uma tentativa De assalto Em Anchieta Na Zona Norte Dois dias depois O menino João Pedro Soares De apenas quatro anos Foi morto Com um tiro Nas costas Ele ia à igreja Com o pai A mãe E os dois irmãos No bairro Rio Douro Em São Gonçalo Bandidos Que estavam na rua Dispararam contra o carro E feriram o menino Em vários lugares Tido como paradisíacos Destacaram também A escalada da violência Em Angra dos Reis Região da Costa Verde O tráfico tomou conta De uma guerra E uma guerra provocou Diversas mortes Este ano Outra preocupação Em Angra E também em Paraty São os ousados roubos De caixas eletrônicos Com uso de explosivos Os casos Ocorridos com frequência Na região metropolitana Tem causado pânicos Nas cidades também Do interior O aumento vertiginoso Do roubo de carga Já fez As forças armadas Atuarem em conjunto Com as polícias do Rio Após as ações conjuntas Os números Diminuíram Mas os crimes Continuam ocorrendo E fazem muitos motoristas Desistirem De viajar Para o estado Do Rio de Janeiro Arrastões no carnaval Apesar da morte De inocentes Vítimas de violência No estado A série De arrastões Ocorridos Durante o carnaval Foi o estopim Para a intervenção Federal Entre foliões Moradores Turistas Estrangeiros Também Que foram alvos E chegaram a ser Agredidos Por criminosos Um supermercado No Leblon Foi saqueado Cenas de violência Foram filmadas E compartilhadas Em redes sociais Intensificando A insensação De segurança Eu vou parar por aqui E vou deixar o link Para você na descrição Da matéria completa Agora veja bem Depois disso tudo Que nós lemos Através da imprensa Depois disso tudo Que nós Podemos ter O desprazer De contemplar A internet Não é somente Um jornal Que diz isso Fala sobre a escalada Da violência Que está no nível Desproporcional Imensa Fora de série Em relação até mesmo Em outras regiões Do país O prefeito Da cidade Durante esse período Do carnaval Que passou Alguns dias atrás Ele até mesmo Se ausentou Da cidade Saiu da cidade Dizendo que iria Curtir ali Um descanso Com a sua família Olha esse vídeo Depois disso Tudo que eu li Para você Olha esse vídeo Que o prefeito Da cidade Lembrando Que era o bispo Marcelo Crivella Da Igreja Universal Do Reino de Deus Sobrinho do bispo Edir Macedo Que foi eleito No Rio de Janeiro Como prefeito Dessa cidade Que saiu Da cidade Durante o carnaval Alegando questões Espirituais Em não se contaminar Com essa festa Profana Ele postou Um vídeo Depois do carnaval Ou seja Depois disso Tudo que nós Falamos aqui E disse As seguintes Palavras Eu quero que você Preste atenção Em tudo que o prefeito Disse Quero que você veja Estou correndo O risco aqui De perder o meu canal Estou correndo O risco De sofrer um processo Estou correndo O risco De tomar um strike E ter meus vídeos Removidos do Youtube Só que se tem uma coisa Que eu nunca fui Na minha vida Foi covarde Nunca fui covarde E vou colocar Aqui pra você Se for preciso Eu começo do zero Novamente Do zero Mas a verdade Precisa ser dita Olha O que esse homem Bispo Prefeito Marcelo Crivella Disse Após todos Esses acontecimentos E eu volto Tantas pessoas Tantas pessoas Nas ruas Brincando Nesse último Final de semana Quero contar também Os turistas Em especial Os paulistas Nossos turistas Dizem que vem Que vem pra cá A fase difícil E a fase difícil Que nós vivemos E a prefeitura E a prefeitura A prefeitura Está cumprindo É um dilúvio Que é um dilúvio De boatos Passa a cidade Da zona norte Para brincar Na orla Nas praias Do Rio de Janeiro Tudo está Sob controle O Rio de Janeiro Está A prefeitura Está cumprindo Sua missão Bem Você viu aí O que o bispo Pastor Sobrinho Do bispo Edir Macedo Membro da Igreja Universal Prefeito Da cidade Do Rio de Janeiro Disse Sobre a sua visão De como está A cidade Do Rio de Janeiro Gente Isso Que nós Acabamos de ouvir Da boca Deste homem Ou nos faz Acreditar Que esses Políticos Vivem Em outro Brasil Em outro Planeta Em outro Lugar Que não seja Aqui Ou Demonstra Uma tremenda Irresponsabilidade Hipocrisia Cegueira Espiritual Intenções Políticas Políticas Justificativas Falsas Tampando Tampando o sol Com a peneira Alegando Que o Rio de Janeiro Tudo vai bem Que não houve arrastões Que não há violência Que tudo está Maravilhosamente bem Eu não sei se isso é Eu não sei se isso é cara de pau Cinismo Ou falta mesmo Ou a presença Não falta Mas a presença De uma cegueira Espiritual Espiritual Acima Da média Como que uma pessoa Que foi bispo De uma instituição Neopentecostal Tenha coragem De vir a público E dizer Que no Rio de Janeiro Tudo vai bem Tudo está Em perfeita ordem O Rio de Janeiro Está em tremenda paz O Rio de Janeiro Não tem arrastão Não tem violência Não tem bala perdida O Rio de Janeiro Tem carnaval Foi maravilhoso Os turistas Vêm pra cá E nada acontece Com eles Cegueira espiritual O nosso país Se encontra Enfermo O nosso país Se encontra Doente Falta Políticos Decentes Falta Espiritualidade Falta Amor Pelo seu próximo Falta Um mínimo De respeito Para os mais humildes Falta Respeito Para com a mulher Para com os idosos Para com os doentes Nas filas de hospitais Para os funcionários Públicos Que estão Há meses Sem receber Nesse estado Com o décimo terceiro Ainda em atraso E as pessoas Têm a Pachorra A maior cara De pau De vir a público E dizer Que tudo vai bem Será que tudo vai bem? Essa semana Para nós concluirmos O nosso raciocínio Aconteceu Um fato Um fato que Abalou o país Entristeceu Movimentos Entristeceu As mulheres Entristeceu Os homens Entristeceu Todas as classes Sociais Sensibilizou A imprensa Mundial Diversas pessoas Fizeram questão De registrar De registrar O quão Revoltante É a situação Do Brasil Especialmente Da cidade E do estado Do Rio de Janeiro Várias manifestações De carinho De amor De afeto De estímulo De incentivo E de esperança Até mesmo Clamores De justiça Para que a justiça Seja feita Se espalharam E ecoaram Por todo o mundo O que aconteceu Nessa semana? Vamos lá Estou aqui Com outra página Agora do G1 Vou deixar o link Na descrição Que fala sobre O assassinato De Marielle Franco E do seu motorista No último dia 14 Há dois dias atrás Vereadora Foi morta A tiros No centro Do Rio de Janeiro Nesta noite De quarta-feira Dia 14 Juntamente Com o seu motorista Vamos acompanhar O que aconteceu Treze Disparos Foram dados Contra o carro Da vereadora Nove Atingiram A lataria Quatro Atingiram A cabeça Da vereadora Três Atingiram A costa As costas Do seu motorista Anderson Pedro Gomes Que também morreu A principal hipótese Da polícia É de Execução Não vou narrar O que aconteceu Mas todo mundo Sabe Todo mundo Ficou ciente Você vai ver Até no Fantástico De amanhã Sobre o caso Marielle Franco Uma tragédia Anunciada Assim como ela Uma outra mulher Também foi morta Uma médica Foi assassinada Na linha vermelha Também com tiros Não teve a mesma Repercussão Mas todos os dias Morrem pessoas Assassinadas No Rio de Janeiro Vítimas da violência Agora Nós Virmos a público Dizer que tudo vai bem É tampar o sol Com a peneira Muitas vezes Nós fazemos isso Com a nossa vida Muitas vezes Nós fazemos isso Com o nosso casamento Com a nossa empresa Com os nossos relacionamentos Nós fingimos que tudo vai bem Nós nos enganamos Nós tentamos nos enganar E enganar a outras pessoas Talvez o bispo Marcelo Crivella Esteja se enganando E tentando te enganar também Ou seja Simplesmente Cara de pau mesmo Coisa de político brasileiro O que aconteceu com essa mulher É inaceitável contra ela É inaceitável contra a mulher É inaceitável contra a criança É inaceitável contra o homem É inaceitável contra o doente Na fila de hospital É inaceitável contra Qualquer João Maria José Aparecida Contra qualquer pessoa E não é fingindo Que tudo está bem Que nós vamos mudar o Brasil Só que esse líder espiritual Que se tornou prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Tem uma visão cega Do que está acontecendo ali E agora eu te pergunto Nós Como espiritualistas O que nós temos feito Também a respeito O que você tem feito Na sua cidade O que você tem feito No estado do Rio de Janeiro Na cidade de São Paulo Na cidade do Rio O que você tem feito No Nordeste O que você tem feito Aí no seu país Você que me escuta De Portugal Japão Estados Unidos O que você tem feito Você acha que você É espiritualista Ocultista Pai de santo Mãe de santo Babalorixás Sacerdote Seja o que for Somente para Ostentar esse título Ou é para fazer A diferença Onde você está colocado Você não está aí Por acaso Você não está aí Por coincidência Nós somos uma geração Que fomos escolhidos Para contribuir Com o DNA humano E melhorar Melhorar a cidade Onde nós vivemos Melhorar O bairro Onde nós vivemos Como dizia Dalaen Lama Melhorar pelo menos O quarteirão Que nós vivemos Tem pessoas Que não conseguem Nem se melhorar Quanto mais Influenciar O seu quarteirão Sua cidade Seu bairro Que tipo de espiritualista Você é Você é um espiritualista Alá Marcelo Crivella Ou você é um espiritualista sério O que você tem feito Você tem sido justo Você tem sido correto Você tem cuidado dos seus Você não tem falado mal do próximo Você tem espalhado algum conhecimento Qual é a tua herança O que você vai deixar Será que você não só fica fazendo Briguinhas Intriguinhas Fofoquinhas Sobre a vida dos outros Será que você aí Que entra no canal Só pra hatear Só pra colocar um comentário Contrário Pra falar que pensa diferente Será que a tua vida Não tá baseada Somente nessa internet Fútil Que se transformou As redes sociais O Facebook Que se transformou O Twitter O Instagram O YouTube O YouTube hoje É uma Nutella gigante Você tem feito a diferença Segue aqui pra você O meu alerta Não sejamos hipócritas Porque nós estamos em ano de eleição E nós podemos pelo menos Tentar mudar isso Eu posso tentar mudar Você pode tentar mudar Tente mudar isso com o seu voto Com escolhas conscientes E também tente mudar isso Com os seus exemplos Com a sua energia Não perca a esperança Na humanidade Pois o teu DNA É espiritual E ele pode influenciar No seu DNA humano E gerar Uma nova Safra De uma população Muito mais consciente Evoluída E responsável Fica aqui Os meus pêsames Os meus sentimentos A toda a família Fica aqui Os meus pêsames Pela família Do seu motorista Fica aqui Os meus pêsames Pela família Da doutora Também que morreu Na linha vermelha E a todos aqueles Que foram vítimas De balas perdidas De assassinatos E da violência Em todo o nosso Brasil Fica aqui Os meus sentimentos E fica aqui também O meu compromisso De cada dia Tentar ser uma pessoa Mais humilde Tentar ser melhor E tentar influenciar Com boas palavras Através desse canal Um grande abraço A você Boa noite Para quem é de boa noite E bom dia Para quem é de bom dia Tudo de bom Amém Tentar ser melhor Tentar ser melhor Tentar ser melhor Tentar ser melhor E aí